E gravando Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplays, tô de volta aqui no GTA IV no modo online E tô com meus parceiros aí, o Rafael PM Mods, manda um salve, Rafael E aí galera, um salve aí, é nóis, tamo junto E também tô com o Manapola aí, manda um salve, Apola Fala aí galera, suave? Então pessoal, hoje a gente vai fazer um patrulhamento aí então com a PMPB, beleza? Então, vamos nessa 011 iniciando o patrulhamento, que é a PQRV à disposição da rede 043 iniciando o patrulhamento, que é a PQRV 041 iniciando o patrulhamento, que é a PQRV Reparou que tem umas ambulâncias aí? É, sempre tem ambulâncias, louca É, tá vazando meu áudio, alguma coisa ou não? Tá de boa? Nil, tá tranquilo Pra mim tá de boa Então tô tranquilo Tô com a PQRV, solicito o apoio das demais viaturas, tem seis indivíduos armados, QSL É, 043 043 O QTH é próxima rodoviária Tô com o veículo produto de roubo aí, QSL A princípio é a segunda CIA Ah, 043 vai, a QTI dá 011 São seis indivíduos armados Ferro velho, ferro velho, QSL Ferro velho Ferro velho Equipe chegando, recebida a tiro aqui, hein? No QTH O seu verde, seu verde, Felipe? Não, eu sou verde Dá um RPT no QTC Ah, tá Beleza Ah, pô, é no ferro velho, no ferro velho, troca de tiro O QTH aí Sai, 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 Joe, sai Toma cover, Steve, toma cover Do outro ferro velho aí, né? Positivo Ferro velho da primeira CIA aqui Nossa, os caras tá lá de cima sentando um aço aqui na gente Vamos ver qual que é Uma mulher Tá beijada Eu acho que tem gente bugada atrás das paredes Tá ouvindo disparo ainda? Tô ouvindo disparo ainda Aqui atrás, vamos ver Aqui, aqui, ó Aqui atrás, tinha Tem do outro lado da rua também HS já Atiraram em pouco por lá, né? É, a 041 aí tem Eu ouvi ali um ferido A 041 tem algum informe aí da QR ou tua? É um Dux, produto de roubo, a QSL Tá ainda no acompanhamento? Positivo, ainda tô próximo Sumiu minha vetora Tô próximo ao indivíduo aqui, QSL QSL, tá na segunda CIA ou primeira? Positivo, a segunda CIA Tô aproximando o posto de gasolina, QSL QSL Porto de tivo Tem um outro parzinha, eu vou passar Provavelmente ele ser o meu Eu esqueci de diminuir o nível Ah, faz parte Ah, bateu, bateu, bateu Sai da frente Melhorou ele? Positivo, suave Indivíduo na mão, QSL, indivíduo na mão QSL, a Zéatura tá chegando aí Pô, tá fugindo, tá fugindo Positivo Indivíduo com colhete a prova de bala Mas QSL Troca de tiro Negativo Negativo, só Com assistente aqui que eles estavam vestindo o colhete Não tem passagem, porém eles estão com o veículo roubado É, aqui tá New, QSL QSL Então vou mandar rebocar o veículo aqui E retomando o patrulhamento Então tá de boa, podemos retomar o patrulhamento É, o copão tá me empatrando aí 5 indivíduos armados, QSL Solicitando aí apoio das Positivo Das viaturas Ele tem o QTH? QT aí Positivo, QTH na mão Segunda CIA É... Positivo, 0.5 Na avenida Avenida pra baixo da ponte aí Positivo Nossa, derrubeu o posto Próximo é direito Esqueci o nome dessa rotina Que solzão, parece ser inibido Próximo é o ponto de ônibus É, New, nós estamos aqui na rodovia Union Drive West, que é sério Que é sério Estilo Ô, caramba Santa Barbera, gente Ali foi Só reflete demais, essa NB deixa muito claro Nossa, é embaixo, Steve É embaixo Ah não, ali ó Tem gente armada lá do outro lado da Portela Tá tirando lá Toma couve aí, Steve São proteínidos Tô com um tiroteio com vários indivíduos, quer sério? Quer sério? A gente tá em troca de tiros que tem encontros indivíduos Pois, Steve Tô com um tiroteio com vários indivíduos, quer sério? Quer sério? Tô mais próximo de vocês Crash aí Crash aí Crash lá? Crash aí Deu do lado aí, daqui é Rio de Janeiro Parece que deu New aqui, hein Deu New Quando precisar do convite aí, você vai me informar Positivo 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 Deixa eu ver se eu consigo diminuir esse tempo aqui Ah, 011 vai tomar o patrulhamento Deixei o tempo aberto aí, não sei se eu vou Tá tranquilo Vem, Steve, vem Esqueci, né? 0114 vai tomar o patrulhamento